E aí, achou o capa na esquerda, passou pelo marcador, capa, tá invadindo a área, vamos capa o lançamento, espamo galera, é nosso! Gol! Gol do Havaí, na Arena do Jeque, Rômulo, menino Rômulo, pegou a sobra lá na área, a jogada ensaiada, o capa invadiu a área pela esquerda, o goleirão Jonathan bateu roupa e sobrou no pé de quem? Oportunista, menino Rômulo, tá abrindo o placar, fazendo o gol do Havaí, o tempo do gol é o tempo da Rádio Havaí, 22 minutos do primeiro tempo, tudo azul na Arena do Jeque, no norte do estado, zero Joinville, um Havaí!